Você por acaso já replantou uma orquídea, estava tudo certinho, mas no final ao invés da planta desenvolver, fica bonita né, depois desse replante, ela começou a desidratar, a definhar, a raiz que é bom não saiu de jeito nenhum e você já está desistindo dessa planta, não é verdade? Muita gente tem esse problema, faz o replante, segue as dicas que eu passo aqui no canal, mas por algum motivo a planta não desenvolve. Ela só começa a desidratar, perde folha, raiz que é bom não sai de jeito nenhum e não brota né, a planta não vai mais para frente depois do replante. E assim, é uma coisa muito simples da gente corrigir, que você vendo esse vídeo você vai entender tudo certinho tá, a importância de seguir esse passo principal que eu vou mostrar para vocês, quando vocês forem replantar e também ficar observando essa plantinha né, que foi recém plantada e tudo mais, que você está cuidando aí, para ver se está tudo ok, se está tudo certo né, para que ela consiga se desenvolver. Quem não está entendendo nada né, do que eu estou falando aqui no início do vídeo, acompanha aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Se você tem alguma plantinha que replantou, não desenvolveu, acompanha o vídeo que eu vou dar a solução para vocês, tá bom? Antes de iniciar, curte, compartilhe, não esquece de se inscrever para mais dicas e bora para o tema de hoje. Então gente, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje né, e hoje eu estou aqui com a câmera virada né, para mostrar para vocês, porque aconteceu uma coisa, eu replantei duas orquídeas tá, replantei aquela catleia, já tem um tempo, já tem algumas semanas, bem depois do replante dela, esse denfal aqui ó, foi replantado. E eu percebi uma diferença enorme entre as duas plantas, o denfal se desenvolveu, o denfal, deixa eu chegar aqui perto, emitiu um broto novo, está super bonito, mas a catleia que é bom, nem raiz abençoada quis desenvolver, ela está desidratando cada dia mais, olha a situação que já se encontra essa planta. Será o que está acontecendo? Qual foi a diferença, sendo que os dois foram plantados no carvão, no mesmo substrato? Qual é o problema que aconteceu com essas duas orquídeas, que fez uma desenvolver e a outra definhar? É uma coisa tão simples gente, que vai trazer essa diferença enorme né, então eu sempre falo para vocês, a gente tem que escolher o tamanho certo do vaso, a gente tem que escolher o substrato certinho, se você fez o replante corretamente, tudo certo, não pulou nenhum passo aí, e principalmente o maior erro do pessoal, depois do vaso grande demais, é deixar a planta bamba, deixar a planta caindo na hora do replante, se você faz isso, se você faz um replante, e às vezes depois a planta está gangorrando, está caindo, está mexendo ali, quando venta, quando molha, você não vai ter um desenvolvimento, ela não vai conseguir desenvolver raízes novas, nem em brotos novos, porque ela precisa de estabilidade, ela precisa ficar estável, né, para conseguir se desenvolver, e muitas vezes a gente nem percebe, né, que a orquídea ficou meio bamba, meio que caindo para os lados, vocês podem até ver que todos os replantes que eu faço, sempre tem aquele testezinho no final, né, vamos ver se a planta ficou firme, é muito importante esse passo, né, na hora do replante aí, porque é isso que vai definir, se ela vai desenvolver rapidinho e florescer, né, igual esse denfau, ele foi plantado esses dias, gente, olha aqui, o broto saindo, né, o broto novo aí já grandão desenvolvendo, e bem aqui atrás, ó, ele já está vindo com a haste floral, então você replantando do jeito certo, você vai ter um resultado bom, a planta não vai desidratar, não vai debilitar, e vai florescer assim, ó, rapidinho, mas se você pula algum passo, às vezes porque vai replantar correndo, né, ah, vou replantar aqui rapidinho, que eu tenho que fazer outra, eu tenho outra coisa para fazer e tudo mais, às vezes a gente deixa passar, e foi exatamente o que aconteceu com essa coitada dessa catleia, eu replantei ela, para mim ela estava super firme, tá, eu cometi um grave erro, né, um leve erro, na verdade aqui, de não amarrar ela aqui no vaso, ó, eu deixei solto, eu só coloquei por cima, e a planta já veio sem quase nenhuma raiz, né, então eu deveria ter amarrado ela aqui, ó, para ela se fixar, como eu não fiz isso, deixei ela meio solta, e amarrei só um bulbo dela ali, é, a planta ficou bamba, e foi só esse o motivo, de o Denfal ter desenvolvido, e ela não, olha para vocês verem, o tanto que é uma coisinha desse tamanzinho, que se você não observar, vai virar um problema gigante, essa planta vai morrer, se eu não der um jeito nela, né, o Denfal, a gente vai fazer o teste aqui, ó, vocês podem ver, ó, a gente mexe na planta, mas, ó, está vendo que ele está super firme, não está mexendo ali, a parte do brotinho, isso que a orquídea precisa para desenvolver, em contrapartida, olha essa cateleia, a gente mexe, ó, ela vai até caindo para os lados, ó, está vendo, mexe para cá, ela vem para ali, ó, ó, ela acompanhando a câmera, está vendo, o tanto que essa planta está solta, eu não sei o que eu fiz, para deixar essa planta solta desse jeito, olha ali para vocês verem, gente, ó, ela fica indo para trás e para frente, ó, conforme venta, conforme mexe, ela não está nem um pouco fixada aqui, o que que isso causa? Não deixa a planta enraizar, porque toda vez que ela começa a querer sair raiz nova, é, essa mexeção, né, esse, esse balanço dela, não vai deixar essa raiz desenvolver a raiz, vai ficar mexendo ali, né, batendo no substrato, e vai acabar queimando essa pontinha, a planta não vai conseguir desenvolver raízes novas, é, resultado, ela vai perder as raízes antigas, vai começar a desidratar desse jeito, vai começar a aparecer várias manchas na planta, e no final você vai perder a sua orquídea, só porque não firmou, só porque não deixou ela bem segura na hora do replante, então vamos corrigir isso aqui agora, para a gente deixar ela, né, bem plantadinha aí, para que ela consiga desenvolver bem, ó, então a gente vai pegar ela aqui, para vocês verem, ó, ela está super solta, tá, e isso não pode, eu vou soltar ela aqui só para vocês verem a situação que está, ó, tá vendo? Então, sempre que for replantar um orquídea, observa isso, às vezes é só por causa disso aqui, que a sua orquídea não está enraizando, tá, para um orquídea enraizar, ela precisa de umidade ambiente, ela precisa do ambiente certinho e tudo mais, mesmo sem enraizador, vai desenvolver, mas se ela não ficar fixada, igual aconteceu com essa, é isso, ela só vai perdendo raiz, só vai definhando, desidratando, e no final você pode acabar perdendo sua plantinha, então antes da gente corrigir esse replante feito ali, uma coisa muito importante, gente, você fez o replante hoje, né, primeiro, fixa, amarra o máximo de bulbo possível que você puder, porque assim, ó, você vai dar, né, uma segurança maior para a planta ali, e ela não vai ficar caindo para os lados, quanto mais comprida é a planta, mais você vai ter que amarrar ela, tá, não é só colocar ali, colocou substrato por cima e pronto, quando a planta é pequenininha, perfeito, não precisa nem amarrar, que ela já fica fixada, mas quando é maior, bem comprida, igual aquela ali, a gente tem que dar uma atenção maior, para a hora de firmar a planta, na hora de fixar a orquídea, essa outra aqui, ela foi replantada bem depois, na verdade, daquele denfal, tá, eu replantei primeiro aquela catleia, depois o denfal, e por último, essa plantinha aqui, olha isso aqui, por que que ela está com esse tanto de raiz desenvolvendo, por que que ela está bonita desse jeito, no mesmo substrato, e aquela outra que eu mostrei para vocês, não desenvolve, olha só o porquê, está super firme, está super fixada, então, quando a sua orquídea está fixada, está firme, ela vai desenvolver, do mesmo jeito desse dendróbion, que chegou super debilitado, super feio, só os bulbos, o que que eu fiz, cortei os bulbos feios, coloquei ele ali, está firme, ele está fixado, olha ali o broto que saiu, se ele estivesse caindo para os lados, jogado para ali, provavelmente, não teria desenvolvido tão rápido esse broto, então, é importante sim, essa parte, muita gente, às vezes, acha que não, mas é, porque é isso que vai trazer o seu resultado mais rápido, não vai deixar a sua orquídea ficar debilitada, e vai fazer ela desenvolver e florescer rápido, se você quer plantar um orquídea e quer ter flor rápido, você precisa fixar ela no vaso, tá bom? E para fixar ela no vaso, não é enterrar ela até a metade do bulbo, para ela ficar firme, é você colocar ela por cima, e conseguir amarrar o máximo, né, dos bulbos dela aí, para que ela fique fixada, para que ela fique estável, né, e aí, fazendo isso, você vai conseguir um resultado bom, você vai conseguir brotação, e rapidinho floresce, igual aconteceu com o denfal, e, nesse brotinho novo, daquela cateleiazinha ali, também vai sair haste floral, né, então, tá vendo tanto que é simples, uma coisinha minúscula, pode acabar aí, com a planta que você gosta, com a planta que você foi replantar, para fazer ela desenvolver melhor, e, na verdade, depois do replante, ela foi ficando é pior, né, observa isso, esse é o maior dos problemas, quando o pessoal está cultivando orquídea, e vai fazer os replantes, às vezes ela vai ficar bamba, ela vai ficar caindo, e é só por isso, mais nada, que ela não vai enraizar, e não vai desenvolver, então, fica de olho, vamos corrigir as replantes aqui agora, deixa eu organizar aqui, olha só, gente, é, vou tirar ela daqui, tá, não repara a bagunça, não é, que eu estava replantando as orquídeas ontem, olha só, veio quase sem raiz nenhuma, tadinha, então, eu plantei ela, mas não desenvolveu, por causa, simplesmente, de não ter firmado a planta, corretamente, né, então, então, gente, ó, o problema, né, desses casos aí, não é nem o substrato, é simplesmente, porque a pessoa não fixou, né, não firmou a planta corretamente, eu coloquei ela num vaso um pouco grande demais, então, eu vou corrigir, colocar nesse vasinho pequenininho, até ela enraizar, tá, então, ela vai ficar aqui, até ela se recuperar, igual eu fiz com essa, né, que veio uns bulbos bem feinhos pra mim, ó, coloquei ela no carvão, ela já tá aí, ó, com o brotinho desenvolvendo, né, agora passado um tempinho, depois que já estiver bem enraizadinha, eu posso tirar, normalmente daqui, e plantar onde eu quiser, plantar em um tronco, né, onde eu preferir, tá bom, mas enfim, vamos lá, o que que eu vou fazer, eu vou colocar ela nesse vasinho pequeno, porque nem raiz direita a planta tem, vocês lembram que eu falo pra vocês, que a orquídea gosta de ficar, em vasos menores, então, pra gente, esse vaso aqui é um pouco pequeno, né, se a planta estivesse saudável, bem enraizada, não era o ideal pra colocar ela, mas como ela tá sem raiz, a gente vai colocar ela aqui, até ela recuperar, porque aí, rapidinho, vocês vão ver o desenvolvimento dessa planta, já vai se inscrevendo aí, se você não é inscrito, pra você ver, que só isso que eu fiz, essa simples mudança, vai fazer essa planta desenvolver agora, rapidinho, tá, e eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó, então a gente pega, amarra bem, fixa bem, a orquídea, esse foi o problema do outro replante, né, que a gente não fixou direito, eu acho que eu nem gravei o replante dela pra vocês, porque eu tava numa correria, e essa planta tava aqui, eu falei assim, gente, se eu não replantar ela, vai debilitar cada vez mais, né, e aí eu fui e fiz o replante correndo, gente, e a planta, parece que ela tinha ficado tão firme no dia, mas no outro, foi passando o tempo, eu fui deixando ela lá, quando eu fui ver, né, tava naquela situação ali, a planta tava basicamente solta, dentro do, dentro do vaso, né, então, ó, a gente vai colocando os pedaços de carvão, o pedaço de carvão que eu coloquei também tá gigante, né, coloquei três pedaços só, pessoal, olha só, eu dei uma pausa aqui, pra poder fazer o replante, que tava dando canseira essa planta, viu, penso numa planta enjoada, que foi pra arrumar um jeito de plantar, ele deixa ela firme, mas, ó, o novo replante dela, ficou desse jeito, deixa eu focar aqui, pra vocês verem, ó, não tá mais caindo pros lados, a planta tá super firme, eu amarrei ela aqui na frente, e aqui também, né, então, a gente tem que amarrar aí, até ver que ficou bem firme, ó, aqui a gente observa, eu usei o carvão novamente, eu ganhei umas pedrinhas por cima, e o rizoma dela sempre acima do substrato, tá, porque se você entope a planta até aqui, pra poder deixar ela firme, pode esquecer, essa planta vai morrer, porque se o rizoma ficar enterrado, mantendo umidade nele, vai apodrecer, tá, então sempre tem que ficar essa parte por cima, mesmo que a planta não tenha raiz, vai amarrando direitinho, até ver, né, que ela ficou bem firme, bem fixada, e tá perfeito, o vasinho pequeno, agora é só aguardar aqui, rapidinho, essa planta vai começar finalmente a mostrar resultado, finalmente mostrar desenvolvimento aí, né, e é isso, gente, sempre que forem replantar, observem esses pontos, porque quando eu replantei ela, eu amarrei só em um bulbo aqui, não amarrei aqui embaixo, e aqui é o principal, ó, pra gente fixar a planta, e ela ficar bem firme no vaso, tá, e aí vocês seguindo aí essas dicas, e deixando qualquer planta, qualquer uma delas, vanda, catleia, denfal, dendrobium, oncidium, qualquer planta, se ela não ficar fixada, não ficar firme, é isso que vai acontecer, ela vai debilitando, ela vai perdendo raízes, que ela já tem, e não consegue desenvolver raízes novas, tá, é, acontece também de, às vezes, sempre que a raizinha nova sai, queima aquela raiz, ela não vai pra frente, a pontinha verdinha, começa a queimar, seca tudo, e a planta não consegue ter, né, uma evolução, simplesmente porque ela não tá fixada da forma certa, então é um ponto que quase ninguém dá importância, mas que vai te trazer um resultado surpreendente, vai mostrar, né, depois que vocês começarem a seguir isso aqui, vai ter uma diferença enorme, gigantesca, eu recebo muitas mensagens de pessoas aí, que tão com plantas debilitadas, que tão com plantas que não tá desenvolvendo, e eu percebo, o maior problema, ou a planta tá, bamba, caindo pros lados, na maioria dos casos, ou então, é, a pessoa plantou em um vaso gigantesco, né, uma planta debilitada em um vaso enorme, com muito substrato, entupindo a planta tudo, e na maioria dos casos, ó, vaso de barro, toma cuidado, você que tá começando, escolha vasos de plástico, e substratos que sequem rápido, que você vai ter resultado, mas lembra, ó, orquídea tem que ficar firme, se ela ficar caindo pros lados, não desenvolve, tá, então, é, muita gente aí às vezes fala assim, ah, será que é onde eu plantei, será que é o que que eu fiz, eu não tô molhando, eu tô molhando, eu não tô molhando, o que que tá acontecendo? é só porque a planta não tá fixada, fixa a sua orquídea quando for replantar, siga essas dicas, e observa que você vai ter um resultado incrível aí, tá bom? E plantou hoje, passou dois dias, vai lá e, olha de novo, pra ver se ela continua firme, porque em alguns casos, às vezes a gente replanta hoje, de hoje pra daqui a dois dias, ela desidrata um pouquinho, ela vai gastar energia, pra começar a adaptar naquele ambiente, aí ela desidrata um pouquinho, começa a bambiar ali onde você amarrou, aí você tem que apertar mais um pouquinho pra planta ficar firme, porque senão não desenvolve, tá? Então assim, o vídeo de hoje é basicamente isso, muito simples, né, um videozinho assim, bem simples mesmo, mas eu espero ter ajudado vocês, eu vi aqui esse caso, falei assim, vou gravar pro pessoal ver, pra tirar essas dúvidas, né, porque eu vejo que muita gente tem esse problema aí, exatamente por causa disso que eu mostrei hoje, né, Então se eu te ajudei de alguma forma, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever pra mais dicas, tá? E também não esquece de ativar o sininho de notificação, pra sempre que eu mandar vídeos novos, vocês receberem aí, tá bom? Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!